o metaverso da BNB chain sobre a BNB aqui vou mostrar para vocês aqui o Rádio Caco está em segundo lugar deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês melhor porque ele está pequeno e aqui tem umas criptos que vocês também podem se interessar caso vocês não conheçam vocês podem também pesquisar melhor e ver se você gosta desse projeto né deixa eu fechar aqui aqui ó Everdon primeiro lugar Rádio Caco em segundo Mobox em terceiro lugar SICK VR em quarto lugar Flock Nu em quinto lugar Meta Hero em sexto Iron World em sétimo Binary X em oitavo Red Fox Labs em nono e Chrono Tech em décimo são os top 10 projetos em cima da plataforma da BNB chain é por market cap aqui ó Rádio Caco está com 291 milhões de dólares e a Everdon 461 milhões de dólares e dentro desses projetos aqui eu acredito que alguns deles também como a Rádio Caca vai evoluir muito vai ter uma grande valorização e vai dar um muito bom lucro para que investir né é isso aí pessoal um vídeo rápido só para mostrar aqui para vocês é como é que os nossos projetos né é do metaverso tem muita gente que achando que vai flopar e acredito que o metaverso tá só no início metaverso ainda nem começou direito é só o início é essa aí pessoal obrigado por assistir o vídeo até mais